Mas eu quero te dar o primeiro bom dia que eu trouxe aqui que é do Jefferson Frank Bom dia pra nós, mostra aí, Jefferson Frank Começou, tu! Oi, Thayu, aqui é o Jefferson de Balneário Camburu Aqui é o anoite de Balneário Camburu, olha a ilhazinha da cidade E mandar um abraço, um Feliz Natal a todos aí do programa Papo de Graça Ao Braulio, a você, a Adriana E aqui de Santa Catarina foi mais um ano onde acompanhamos o seu programa Papo de Graça E foi um ano realmente complicado pro Brasil, né? Na área política, em tantas áreas, né? Mas com Cristo somos mais que vencedores, né? Então deixo pra você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo Com essa imagem aqui de Balneário Camburu, né? Com a linda cidade E que... Deus te abençoe sempre. Um abração, Caio Muito obrigado, meu amigo. Balneário Camburu, gosto muito Também tem um cantinho amigo aí em Balneário Camburu, alguns deles, mas o mais especial de todos, pro meu coração e da Adriana É o do Serjão e da Débora, bem aí na praia, amados, queridos nossos Legal, Balneário Camburu Eu tenho vontade de conhecer lá, disse que lá é muito bonito, né, Caio? É, é legal, é muito gostoso Que lá é muito bacana É Balneário Camburu, o nome é interessante, né? É E come-se muito bem É, Caio? É Tem uns lugares gostosos pra comer lá Quem nos mandou um bom dia também hoje aqui, Braulio, foi a Flávia Guerra Aliás, ela mandou três Flávia Guerra? Um hoje e dois amanhã Ah, é? A Flávia Ela mandou uma sequência? Ela mandou Hoje a gente mostra o primeiro, amanhã a gente mostra dois Opa Então, Flávia, bem-vinda Oi, Caio, bom dia Quanto tempo, não é? Não falo aqui na VNV TV Mas hoje eu vou fazer um vídeo Eu acho que vai ser mais de três minutos Mas vocês veem aí o que é que pode fazer, pode editar O que quiser, vamos lá Primeiro eu vou apresentar aqui meus sobrinhos que estão aqui em casa Diz oi, Fabiã Cadê tu, Fabiã? Oi Dolly quer aparecer também Dolly é a cachorrinha Mas depois eu mostro ela Tem minha outra sobrinha, Natália Diz oi, Natália Pera, eu não quero não Não quer aparecer Vem aqui, Dolly Vem, Dolly Dolly Oh, Dolly Oh, Dolly Vamos lá Eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha casa Meu pai, bem sério aqui na porta E eu tenho É um vídeo que eu estou fazendo para pastor Caio Fábio Vamos lá, vou mostrar agora a minha mãe Dona Divani Vem aqui, mãe Mãe, ela está preocupada porque eu estou feia Estou feia, estou cozinhando Mas eu amo o Senhor de todo o meu coração Toda a minha alma E creio no Filho de Deus vivo que desceu do céu Para nós Aleluia Vamos lá Eu vou mostrar aqui Outra parte da casa Estou saindo Está me achando diferente, né? Depois eu vou contar a saga Toninha Mais uma novela Caio Ai, agora o sol Vou mostrar aqui Meu irmão chegou da Espanha Ai, faz um ano Agora em novembro Ele trouxe as sementes de uma tomate Vou mostrar aqui, hein? Olha que coisa mais linda Tomate enorme Tomate espanhol O tomate espanhol Que é o tomate, né? É o fruto Linda, 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 linda Já deu outros frutos Ah, acho que eu tenho uma Que ele Que a gente colheu hoje Mãe Cadê o tomate? Olha o tomate ali Tá, vou mostrar Olha só Que coisa mais linda Hum, sem agrotóxico Totalmente orgânico Vindo diretamente da Espanha Ele trouxe as sementes Plantou E a gente já tá colhendo Pronto, agora eu vou mostrar No quintalzinho da casa É, foi no quintalzinho da casa Que plantou Agora eu vou mostrar onde eu moro Perto de onde Pra você ter a noção Que quantas vezes eu ficava em casa Podendo desfrutar Dessa beleza E não desfrutei Bem, tô na rua A minha rua Como você vê Não é calçada Mas pela prefeitura É calçada duas vezes, né? Já sabe como é o Brasil Então To be continued Amanhã A gente mostra mais Flavinha Obrigado Flávia E você, meu amigo Amanhã é o nosso último programa Papo de Graça Deste ano E ele não terá Uma Três horas de duração Terá apenas Uma hora e meia Começará às dez Terminará onze e meia Eu espero que você Mande um vídeo Pra nós Um vídeo curto De De Até Três minutos No máximo Mande pra esse E-mail que você Está vendo aí Eu Na VVTV Arroba VVTV .com.br Mande hoje Eu queria ver Seu rostinho Amanhã a gente Continua mostrando A Flávia Guerra Agora, Braulio Bom, bom dia Dela, né? Bom, bom dia E ela caminhou Com uma desenvoltura Enorme Por dentro da casa Cara, esse pessoal Do Nordeste Fala muito bem, cara Gostoso Eles têm um jeito De falar gostoso Desenvoltura É É É É É É É É É Parabéns Um beijo Pra todos vocês Aí do Nordeste Vocês são maravilhosos VVTV O canal é você É O que 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 Obrigado.